Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal AmaniGi e estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caverno azul. E agora a gente vai para a questão de humanas, a questão 74, né? A questão 74, ela tem um texto, né? Bem interessante, ditos e escritos, né? Aqui no caso, política, Rio de Janeiro, Florença Universitária, beleza? O texto descreve o seguinte para a gente, olha só. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição ou, de maneira mais autônoma, através de práticas de liberdade, de liberdade como na antiguidade. A partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Beleza, aí a pergunta descreve para a gente o seguinte, olha só. O texto apontar a subjetiva ação se efetiva numa dimensão o quê? Pause o vídeo, tentem fazer aí vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer. Aqui no caso, né? O texto descreve aí para a gente, o texto de Michel Foucault, aqui ele traz para a gente o seguinte, né? Se a gente for analisar aqui, no caso, no parecer de Foucault, dele aqui no caso, o corpo para ele vai estar inserido aí no meio o quê? Nas ideias dele, no meio social. Por isso que é marcado pelo meio social. Então, para ele aí, segundo as ideias dele, é importante a gente ter em mente em relação a isso, todas as relações sociais para ele aí vão ser relações de poder, né? Aqui no caso, de acordo com o quê? Com cada momento sócio histórico, né? Dinâmicas de sujeição ou liberação, aqui no caso, né? De subjetividades, aqui no caso, que vão estar insubjetivadas pelos indivíduos. Então, aqui no caso, por isso que a letra C, olha só, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Contingencial, o quê? Processada em interações o quê? Sociais. Então, essa é a ideia aí, no caso aqui, o texto de Michel Foucault, essas são as ideias dele, né? Processada em interações sociais. O texto vai trazer para a gente, olha só, penso que não é um sujeito soberano, fundador, aqui no caso, uma forma universal do sujeito, né? Ele traz o sujeito aqui de maneira social, olha só. Penso, pelo contrário, que o sujeito constitui através de práticas de sujeição ou de maneira mais autônoma, através de quê? De práticas de liberação, de liberdade, né? A batiza aqui da antiguidade, né? Então, ele traz esse raciocínio, esse pensamento em relação aí a interações sociais, né? No caso aqui, na sociedade, né? Então, não há um sujeito soberano, fundador aqui no caso, uma forma universal do sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Ele traz a questão aí social, beleza? Olha só, constitui através de práticas de sujeição ou de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, aqui no caso de liberdade como na antiguidade. Então, ele traz, no caso aqui, quando ele descreve também o número de regras, de estilos, que podemos encontrar onde? No meio cultural. Qual seria esse meio cultural, né? Em relação ao meio social da sociedade. Então, a ideia aqui, no caso de Foucault, essas relações sociais aí, que são as relações da ideia dele de poder, né? De acordo com cada momento sócio-histórico, vão estar envolvidas aí na questão social. Por isso que é a letra C, né? É uma questão contingencial que vai estar processada em interações sociais, a partir das interações sociais, né? Principalmente nessa parte, né? Que ele descreve no último trechinho aqui, ó. Que podemos encontrar no meio cultural. Então, é isso que vai trazer aí essa relação aí de interação social, certo? Por isso que ele vai trazer sobre interações sociais, né? No caso aqui, a pergunta traz pra gente que ele aponta uma subjetivação, né? Se efetiva em qual dimensão? Então, é essa dimensão aí, contingencial, que vai estar processada em interações sociais com a sociedade. Beleza? Por que que não são as outras? Olha só. Legal? Pautada em preceitos jurídicos? Tá, o texto traz aqui pra gente, né? Através de práticas de sujeição, liberdade. Ele não traz essa questão de meios jurídicos, de preceitos jurídicos aqui, né? Ele ressalta meio cultural, que podemos encontrar no meio cultural. Então, não é aqui no caso legal, né? É pautada em preceitos jurídicos. Não é a mensagem objetivo do texto. Por isso que não é a letra A. Olha só. Racional? Baseada em pressupostos lógicos? Não, né? Quando ele traz, pensa que não há um sujeito fundador, uma forma universal de sujeitos que poderíamos encontrar em todos os lugares. Então, não é uma questão racional, né? Através de pressupostos lógicos. Não, né? Não há somente, né? Ele traz que não há um sujeito soberano fundador. Então, ele traz a questão aí social, da sociedade, né? Principalmente em meio cultural. Ele vai ressaltar muito aqui, igual no finalzinho, né? Do próprio texto que ele vai descrever, né? Práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, né? Ele traz a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos. Então, ele traz a questão também de sociedade, a questão social. Então, não é aqui no caso uma questão racional, né? Baseada em pressupostos lógicos. Não é a razão aqui racional, certo? É transcendental, efetivada em princípios religiosos. A questão não traz princípios religiosos, né? Isso não é o objetivo da questão, né? Então, ela não vai descrever isso. Por isso também que não é a D. Olha só. Nem é essencial, fundamentada em parâmetros substancialistas. Não, né? Por que que ela é contingencial aqui no caso? Ela vem trazer aí, com essas ideias aí de Foucault, um corpo que está inserido na sociedade, um corpo social, né? Principalmente aí nessas palavras, né? Que ele traz. Penso, pelo contrário, que o sujeito constitui através de práticas de sujeição, de maneira mais autônoma, né? No caso aqui, através de práticas de liberação, de liberdade, né? De regras aqui, no caso, principalmente, que podemos encontrar aonde? No meio cultural. Então, qual seria esse meio cultural? Esse meio aí da sociedade, certo? Por isso aí que é a alternativa C. Porque a alternativa C, ela vem trazer aí essa questão contingencial que está processada aonde? Nas interações sociais, né? No meio cultural, certo? Então, por isso que é a letra C, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, né? Esse pensamento aí, essas ideias aí. É importante vocês estudarem um pouco sobre as ideias aí de Michel Foucault, né? Bem interessante. O texto vem trazer isso, né? Essa é uma questão aí também. É uma questão de filosofia, né? Bem interessante. Bom, espero que vocês também tenham entendido, né? Esse pensamento dele em relação à sociedade, ao meio cultural. Que o texto vem descrever para a gente, né? Espero ter ajudado vocês. Que vocês também tenham acertado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtir e compartilhar que vai estar ajudando bastante, né? Bons estudos para vocês aí. E vejo vocês nas próximas questões de humanas, beleza? Essa foi uma questãozinha aí de filosofia, certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Até mais. Bons estudos.